Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Cada palavra da Palavra de Deus, ela está assim tão cheia de poder e um samba. E quando ela atinge a sua mente e o seu coração e atinge o seu espírito, é como se uma pequena explosão acontecesse lá dentro e jogasse para fora os obstáculos. E você ora, e aqui está a oração que você faz. Quando você receber Cristo como seu Salvador, Cristo vem, o Espírito Santo vem, Deus vem viver em você. A Bíblia diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E durante as nossas reuniões eu quero continuar dizendo que Deus mora em você. Você não precisa tentar encontrar Deus, Ele está em você. Você não precisa sempre sentir como se estivesse tentando chegar a Deus, Ele está em você. Como eu disse ontem, Deus é como uma força magnética aqui dentro de nós, que constantemente atrai-nos para Ele. Bem, nós temos uma alma e nossa alma nos traz muitos problemas, sabe? Não há nada de errado com seu Espírito agora que você nasceu de novo. Seu Espírito foi aperfeiçoado, foi purificado e santificado, porque Deus não pode habitar em um lugar que não seja santo. Então, quando o Espírito Santo vem viver em você, então você é santo, então você está cheio de justiça, você tem novos desejos que entram em você. É por isso que a Bíblia diz que aquele que não conheceu nenhum pecado, tornou-se pecado para que sejamos feitos a justiça de Deus em Cristo. Você foi feito justo em Cristo. Agora, Deus quer que aprendamos como agir corretamente? Ele nos dá uma semente de tudo o que Ele quer que nós façamos. Deus nunca exigirá que você faça qualquer coisa sem dar a você a capacidade de fazê-lo. É por isso que eu tenho dito muito isso durante os últimos dois anos. Tudo o que Deus pede para você fazer ou não fazer, você pode fazê-lo. Ele não vai nos dizer para fazer qualquer coisa que nós não podemos fazer. Então, a coisa mais tola é dizer, Deus, isso é muito difícil, eu não consigo. Porque se você realmente acredita que Deus lhe disse para fazer isso, então você pode fazê-lo. Achamos tão difícil, perdoa as pessoas que nos feriram. E essa é a nossa desculpa para ficar na amargura, bem, é difícil demais, é tão difícil. Quer saber? Se não pudéssemos fazer isso, Deus não teria enchido a Bíblia com instruções para fazê-lo. E tudo o que Deus nos diz para fazer é para o nosso benefício. Tudo aquilo que Deus pede para você fazer ou não fazer é para o seu benefício. Então, com o nosso corpo entramos em contato com o mundo, com o nosso espírito em contato com Deus, mas com a nossa alma entramos em contato com nós mesmos. Sua alma é sua personalidade, é você. Na sua alma, você tem desejo, você quer, você pensa, você sente. Eu quero, eu acho, eu sinto. Todos temos coisas que queremos, mas então, Deus tem algumas coisas que Ele quer. E se o que Ele quer não concorda com os nossos desejos, então adivinha quais desejos têm que sumir. Você já descobriu, né? Alguém aqui descobriu que Deus vai ganhar no final de tudo? Ou, se Deus, Ele nunca consegue ganhar em sua vida, então você é infeliz? É simples assim? Você não vai ser feliz e disposto sem a vontade de Deus? Não vai funcionar? É incrível o que uma consciência limpa faz por você. É maravilhoso estar em paz. Nós pensamos, eu falei sobre isso ontem, não tanto quanto eu queria, mas nós pensamos, 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 e assim, então, nós acabamos entrando em tantos pensamentos. Às vezes, pensamos em uma coisa até não poder mais. É como se Deus falasse a nós. É tipo assim, um desejo vem ao nosso coração, sabemos que devemos fazer algo, e de repente, nossa mente começa a pensar em todas as razões pelas quais não deveríamos fazer, e porque não vai funcionar, e que não é uma boa ideia, e o que vai custar, e o quanto vai ser difícil. Então, de repente, somos desobedientes mais uma vez. E seria melhor se não pensássemos tanto assim sobre isso. A Bíblia diz, não se apoie em seu próprio entendimento, confie no Senhor de todo o seu coração e mente, e não se apoie em seu próprio entendimento, em todos os seus caminhos. Reconheça-o. Ele vai endireitar suas veredas. Bem, todos nós temos maneiras, eu tenho maneiras pelas quais eu quero fazer as coisas, vocês têm maneiras de querer fazer coisas, mas tem que ser da maneira que Deus quer, ou as coisas não vão funcionar em nossa vida. A conversão, receber a Cristo, marca o retorno inicial da nossa alma a Deus. E o que Deus quer é o que a Bíblia chama de união, que realmente significa unicidade. Nós chamamos, você pode ouvir casamento sendo referido às vezes como união matrimonial. Quando então o homem deixa seu pai e sua mãe, os dois se tornam um. Um. Deus quer ser um conosco. Ele quer que sejamos um com Ele. Significa pensarmos da mesma forma. Queremos as mesmas coisas. Jesus disse, eu só digo o que eu ouço meu pai dizer, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer. Se você vê a mim, você vê o meu pai. Tudo aquilo que é dele é meu, tudo o que é meu é dele. Unidade, união, isso lhe dá poder. no momento que recebemos a Cristo como nosso Salvador, saímos numa jornada, uma jornada para a vida toda. e você estará nessa jornada por toda a sua vida. não é tão importante que você chegue à perfeição antes de Cristo chamar para casa quanto é você continuar se movendo, sabe? Você continuar na direção de Deus e com o melhor da sua capacidade, fazer cada coisa e tudo o que você acredita que Deus está pedindo para você fazer. faça o que Ele pede. Deus não vai pedir que você faça algo sem lhe dar o poder de fazê-lo? Deus não vai pedir que você faça alguma coisa sem lhe dar o poder de fazê-lo? Se você começa a sentir que Deus está lhe pedindo para você se separar de alguns amigos que você tem porque estão envenenando a sua alma, porque não são bons para você, estão sempre te arrastando para baixo e eles não estão vivendo o tipo de vida que você está tentando viver e eles estão sempre tentando fazer você ir a lugares errados, se envolver com coisas erradas, vamos, estou falando com alguém e você sabe que Deus está lidando com você mas então você pensa bem, eu vou ficar sozinho eu não vou ter amigos então você pensa eu não quero ferir meus sentimentos e apesar de todas essas bobagens continuamos obedecendo a Deus quando realmente, sim, você pode ficar sozinho por um tempo mas quer saber, isso não é tão ruim quando você não tem mais ninguém você conhece a Deus muito melhor e então no momento certo se você sacrificar, agora ouça se você sacrificar o que você está mantendo que realmente está deixando você doente sim, vai ter um pouco de dor um pequeno desconforto em sua alma mas então haverá uma ressurreição? depois de uma morte há uma ressurreição alguns de vocês se preocupam muito com o que as pessoas pensam de você meu Deus, eu passei por isso durante anos reputação, reputação, reputação o que as pessoas vão pensar? quer saber? você só precisa morrer para a sua reputação e chegar ao ponto em que você não se importa com o que pensa bem, você pode passar por um período de tempo em que isso realmente vai ser doloroso mas depois de um tempo quer dizer, não, há liberdade maior do que não precisar impressionar ninguém oh meu Deus, isso é tão maravilhoso ser capaz de ser quem você é e não estar muito preocupado com o que as pessoas pensam não precisar impressioná-las ou acompanhá-las ou até mesmo competir com elas ou comparar-se com elas mas eu gostaria de lhe dizer que eu fui salva na segunda e na terça eu tinha tudo isso, mas não é verdade foi uma jornada e uma longa jornada eu acho que às vezes talvez a parte inicial da nossa jornada seja mais difícil por alguns motivos primeiro não estamos acostumados a não fazer o que nós queremos fazer então você tem que se acostumar com isso e segundo lugar nós não sabemos muito precisamos ser educados e agora ao compartilhar isso eu realmente espero que ajude você porque nós não podemos cooperar com o que Deus está tentando fazer na nossa vida se nós não entendemos exatamente o que Ele está tentando fazer na nossa vida então eu acho que a parte inicial seja talvez a mais difícil é por isso que às vezes realmente precisamos de pessoas para ajudar nos orientar e precisamos de pessoas que orem por nós e precisamos de bons amigos cristãos que nos encorajarão em nossa caminhada inicial com Deus porque eu acho que todos sabemos que muitas pessoas começam bem mas não vão muito longe elas se desviam porque simplesmente não entendem e tudo parece tão difícil elas pensaram que quando recebessem Cristo todos os seus problemas acabariam e agora sabemos que isso não é verdade certo mas quer saber seu pior dia com Deus o pior dia que você poderia ter com Deus ao seu lado ainda é melhor do que o seu melhor dia sem Deus ao seu lado então nós damos um passo e saímos nesta jornada mas tem muitos obstáculos no nosso caminho agora a nossa alma é interessante porque Deus quer usar nossa alma mas Satanás também quer usar nossa alma Deus quer falar através da sua boca mas o diabo também quer isso Deus quer pensar através da sua mente mas o diabo quer pensar através da sua mente Deus quer agir por meio de sua vontade ele quer que suas decisões estejam alinhadas com ele mas o diabo quer que suas decisões estejam alinhadas com ele então essa é a guerra na qual nos encontramos e às vezes sentimos como se estivéssemos sendo puxados em duas direções diferentes vou lhe dizer como isso fica mais fácil toda vez que você toma uma decisão por Deus na próxima vez em que você tomar uma decisão por Deus vai ser um pouquinho um pouquinho mais fácil do que da última vez e cada decisão que você tomar para Deus é como se multiplicasse o efeito de como isso vai afetá-lo na próxima vez porque você vê os benefícios e agora depois desses 33 anos sendo uma estudante séria da palavra e professora da palavra de Deus e ele realmente sendo o centro da minha vida não é tão difícil para mim agora obedecer a Deus mesmo em coisas difíceis sabe mas costumava ser um pesadelo sabe você me ouve contar minhas histórias como colocar meu carrinho de compras no lugar eu levei dois anos dois anos para chegar ao ponto de ser obediente a Deus sempre toda vez que eu ia ao supermercado isso foi quando comecei eu fazia um estudo da Bíblia em casa eu tinha meus filhos sabe e eu não gostava de nada no Dave eu queria que ele mudasse eu não eu não gostava de ninguém eu não gostava de mim mesma e todos os meus filhos estavam me deixando louca e sabe eu ia ao supermercado eu não tinha dinheiro sabe então tudo tinha que ser somado na calculadora eu tinha que adicionar cupons tudo era um pesadelo total e eu já dava um estudo bíblico em casa cheia do espírito tinha um chamado na minha vida eu estava amando Deus e Deus começou a lidar comigo sobre colocar meu carrinho de volta de onde tirei porque eu deveria fazer isso ninguém mais fazia isso dois anos dois anos de Deus martelando isso comigo antes de colocá-lo de volta se estivesse chovendo ou nevando colocá-lo de volta se estivesse com pressa quero dizer colocá-lo de volta exatamente onde precisava estar e se esse lugar estivesse cheio e meu carrinho não coubesse lá então eu marchava de volta para a loja eu levava para a loja de volta eu colocava no lugar dois anos outro dia eu estava fazendo as minhas unhas então eu vou ao banheiro do salão e então eu uso o último pedaço do rolo do papel higiênico e então imediatamente eu sei que devo pegar um novo descubra onde fica veja se está em algum lugar pegue um novo para substituir bem você sabe minha cara era um pouco não sei onde está bem procure por ele mas você sabe que tudo isso levou talvez eu não sei menos de um minuto e fiz o que Deus me disse para fazer e você pensa papel higiênico carrinho de mercearia senhor e eu saí para ouvir a palavra de Deus posso te dizer algo se não obedecemos a Deus em pequenas coisas assim então não vamos obedecer a Deus nas coisas grandes e você não precisa ir para a faculdade bíblica para aprender a obedecer a Deus você pode ir à escola do Espírito Santo e ele vai ensinar onde você estiver eu não consegui ir à faculdade bíblica agora veja eu estou lhe dizendo a verdade eu conto essas histórias porque foi aí que Deus começou o meu treinamento eu passava muito tempo no supermercado foi ali que começamos ele estava ensinando integridade ele estava ensinando me a ser uma mulher de caráter piedoso e ser uma mulher de excelência e não escolher fazer as coisas da maneira mais simples mais fácil de se conseguir fazer mas fazer o meu melhor especialmente quando ninguém estivesse olhando ninguém estava no banheiro comigo ninguém ia saber se eu havia substituído ou não o papel higiênico ou se havia deixado para outra pessoa fazer isso você não gosta quando você vai ao banheiro e não há papel higiênico gosta? bem faça os outros o que gostaria que fizessem a você não sei como essa mensagem vai soar quando for traduzida para chineses ou para dialetos indianos e sabe mas eu digo uma coisa todos temos os mesmos problemas não importa o idioma que nós falamos e Deus quer que sejamos pessoas de excelência Deus não se importa com o que você pensa quer ou que sente ele quer que você o obedeça eu quero eu acho eu sinto eu quero eu acho eu sinto eu quero bem não eu acho que deveria fazer dois anos para colocar um carrinho de compras de volta obstáculos no nosso caminho coisas como uma atitude insensível ser egocêntrica levou anos para eu descobrir porque eu não era feliz eu fui a todos os seminários eu fiz guerra espiritual eu fui a vários eventos de oração eu aprendi a amarrar e a soltar tudo que se move eu expulsei demônios concordar gritar seguir em frente ainda não estava feliz Deus disse você é egoísta eu nunca tinha pensado nisso você é egocêntrica você não pode ser feliz e está cheia de si mesma isso era um obstáculo iracunda implacável preguiçosa gananciosa controladora língua fiada ciumenta descontente ingrata e a lista pode ir por quilômetros e quilômetros e quilômetros e nem o nosso trabalho remover os obstáculos e essa é uma boa notícia porque você não pode mudar a si mesmo e não só isso para ser honesta você não pode nem lidar com algo em sua vida até que Deus coloque o dedo nisso sabe é por isso que é tão inútil que alguém vem e diga a você você tem que corrigir isso corrigir aquilo mudar isso mudar aquilo também as pessoas me perguntavam quando era uma grande confusão qual é o seu problema e eu pensava eu não tenho problema o que você quer dizer com qual é o problema eu não fazia ideia mas eu digo uma coisa quando Deus colocou o dedo em mim quando Deus começou a revelar as coisas em mim oh meu Deus então quando Deus coloca o dedo em alguma coisa a única coisa que nós podemos fazer é número um concordar com Deus Deus eu me entrego você está certo eu estou errada sem desculpas as desculpas realmente entrarão no seu caminho sem desculpas assuma o seu pecado agora eu peço que mude-me a segunda coisa que você tem que fazer é estudar a palavra de Deus na área em que Deus está lidando com você se Ele está lidando com você sobre a boca estude a palavra sobre a boca se Ele está lidando com você sobre o egoísmo estude a palavra sobre o egoísmo a palavra de Deus é diferente das outras palavras essa palavra cada palavra da palavra de Deus ela está tão cheia de poder e unção e quando ela atinge a sua mente o seu coração e atinge o seu espírito é como se uma pequena explosão acontecesse lá e começa a jogar os obstáculos para fora e então você olha aqui está a oração que você faz ajuda-me Deus ajuda-me a manter a minha boca fechada todos os dias eu oro Deus vigia a minha boca para eu não pecar contra Ti com a minha língua porque se você não me ajudar eu digo a coisa errada pare de dizer a Deus o quão bom você vai ser você vai ser bom até colocar os pés no chão e esse é o fim sabe aposto que Deus ri quando antes de levantar fazemos nossos planos de santidade ah sim hoje eu não vou não vou dizer nada de errado Deus meu eu não vou entregue-se Deus coloca o seu dedo em algo e você se entrega Filipenses 1,6 aquele que começou a sua boa obra em você vai completá-la e também vai terminá-la quem fará essa boa obra em você ele começou e quem vai terminar ele vai terminá-la isso não significa que você não tenha sua parte sua parte é se entregar veja podemos ser teimosos rebeldes e podemos continuar resistindo a Deus mas se nos entregamos agora aqui está o que acontece entregar-se é igual a você precisa saber disso entregar-se é igual a dor antes do prazer e não me interessa mentir pra você quando você desiste de algo do qual você não quer desistir haverá dor não é uma dor física mas uma dor na sua alma haverá uma dor na alma dói os nossos sentimentos dói as nossas emoções quando nós não queremos deixar algo e nós deixamos quando Deus nos diz pra fazer as pazes com alguém que nos magoou e que não achamos que nos tratou bem ainda assim Deus está nos ensinando com base na palavra a continuar amando a eles e a não contar a ninguém o que eles fizeram com você e então continuar orando por eles então a entrega é igual a dor antes do prazer seria bom colocar isso em um letreiro colocar em algum lugar em sua casa a entrega é igual a dor antes do prazer Deus me deu pequenas coisas ao longo dos anos outra que ele me deu há um tempo atrás e a obra da carne é igual a frustração no momento em que eu entrei nas obras da carne e eu tentei mudar o Dave e eu tentei mudar os meus filhos a única coisa que tive foi frustração por quê? porque eu deixei Deus fora da equação eu não fui a Deus e disse Deus eu não posso mudar ninguém e eu preciso de mais mudanças do que qualquer um que eu conheço então estou orando por eles vai em frente e trabalha em mim eu confio em você pra cuidar disso também entregar-se significa que vou precisar desistir de algo que eu acho que eu quero mas que Deus de fato sabe que não vai ser o melhor para mim uma amiga minha gosta de férias e ela gosta particularmente de cruzeiros e este ano alguém a convidou para que ela fosse a um cruzeiro e eles haviam reservado dois lugares pra ela então agora ela não vai apenas fazer um cruzeiro ela vai fazer um cruzeiro grátis e ela estava tão animada mas então ela começou a sentir que não devia ir Deus nem lhe deu uma razão ela simplesmente não tinha paz sobre isso oh quão longe estaríamos se aprendêssemos a seguir a paz e nem sempre ter que entender todas as coisas então ela obedeceu eu não posso ir ela e seu marido estavam planejando uma viagem de aniversário de 25 anos um cruzeiro e Deus começou a lidar com ele você não deveria ir então ele teve que dizer a ela então eles ganharam dinheiro que iriam usar para algo para uma nova decoração e Deus começou a lidar com ela para doar o dinheiro ai 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 mas sabe o que ela me disse eu não posso esperar para ver o que Deus vai fazer Joyce veja essa é a atitude que você precisa ter quando Deus pede que você abandone algo você precisa ficar animado porque há algo chegando que vai ser muito melhor do que o que você pensou ou queria ter lá na frente é assim que precisamos viver em vez de eu não posso acreditar que Deus vai me deixar fazer Deus nunca deixa me divertir eu não entendo isso de ser cristão você nunca pode fazer nada não então você precisa dizer oh meu Deus eu sei que Deus é bom eu sei que ele me ama e ele nunca me pediria para desistir de algo que eu gosto tanto se ele não tivesse uma boa razão para isso então eu confio nele e mal posso esperar para ver a colheita que virá na minha vida da semente da obediência que Deus me deu a graça de semear olhe para a pessoa do seu lado e diga você não precisa conhecê-la diga quando você desobedece a Deus você só está se ferindo agora unidade com Deus quando você entra em unidade quantos entendem o que eu quero dizer quando eu falo unidade com Deus entrar em unidade com Deus deixar sua mente pertencer a ele deixar sua boca pertencer a ele deixar seu entretenimento pertencer a ele deixar seu dinheiro pertencer a ele ele não quer viver como eu disse naquela pequena caixinha do domingo de manhã em que nós tentamos mantê-lo de onde o tiramos por 45 minutos no domingo de manhã colocando de volta na caixa e indo viver como todo mundo vive pelo resto da semana não, 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 não não, não, não se é isso que você quer você está no lugar errado hoje e você deve fugir imediatamente a entrega é igual a dor antes do prazer mas eu digo uma coisa sou tão feliz agora mal posso suportar e você não sabe por quantos anos eu fui infeliz você não sabe por quanto tempo eu fui uma cristã totalmente infeliz você não sabe por quantos anos eu fui uma pregadora infeliz mas não mais oh não mais eu digo uma coisa sou contente sou feliz sou pacífica eu nem tenho que fazer tudo o que eu quero agora pra ser feliz vamos lá agora isso é liberdade mas é uma jornada eu continuo sendo testada o papel higiênico foi um teste não importa o que você pensa foi um teste Deus me verificando pra ver você ainda está trabalhando nisso Joyce mas se quantos de vocês sabem que Deus o testa de tempos em tempos passe no seu teste agora pra você não ter que fazê-lo de novo a bíblia diz que se reconhecermos Deus em todos os nossos caminhos ele vai endireitar nossas veredas sabe quanto mais tempo passamos com Deus mais nos tornamos exatamente como ele é quando mantemos em primeiro lugar em nossas vidas coisas incríveis começarão a acontecer e você sabe uma das melhores coisas a se fazer é acordar com Deus e certificar-se de construir a vida com ele o diabo é especial